É uma vida interior, tá ligado? Eu não posso deixar o tempo esgotar Buscar meu melhor, buscar meu lugar Tempo de lazer, tempo de lutar Tempo de colher, tempo de plantar Tá regando a dor, as minhas memórias Eu tô vivendo agora Olho no meu retrovisor, amor Meu passado foi limitado Provo mil verdades, mas preciso sentir o sabor Libertador Mas eu estou vivendo agora Meu amor próprio me fez esquecer da dor Eu tô vivendo agora Eu tô vivendo agora Eu tô vivendo agora Maturidade é a palavra chave E pra ser feliz, pra viver É verdade Hoje eu só quero tá bem longe da matéria Hoje eu só quero tá com minha gata do lado Eu tô vivendo agora 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 Eu tô vivendo agora